chegou o pacote da amazon chegou em dois dias depois do pedido bem rápido chegou no mesmo dia né eles avisaram se seria importado isso aqui vamos ver quem veio filmes, vídeos, streaming, download esse aqui é o espremedor de laranja e chegou o pezinho também chegou os pezinhos e o espremedor de laranja, esse pezinho aqui é pra pesca pô da hora pão, muito pezinho, pezinho bom mano deixa eu ver o espremedor de laranja, falta mais coisa funciona mesmo, o pezinho pensei que fosse importado ia chegar tá funcionando né caralho, já detonei a caixa porra, maneiro é pra celebrar paz que paz é amor cara, aqui o cheiro de novo que tá mano cheirinho de novo, tá vendo pô, o bagulho tá brilhando, daqui a pouco tá todo sujo né, que foda só se pega eu comprei 220 né eeeita, turdo maluco, ó aí sim e depois tem mais que eu vou abrir mais caixa depois eu vou abrir mais caixa ainda